Hoje eu estou recebendo aqui uma dupla infalível, que eu tenho muito amor e admiração. Nós vamos bater um papo com duas pediatras, doutora Andressa e doutora Isaura. Nós vamos falar sobre esse universo que envolve nossas crianças e eu espero que seja de muita utilidade. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não perca a oportunidade, clica aqui e se inscreve. Lembre-se de acionar o sininho para você receber todas as informações e o conteúdo que a gente prepara com o maior carinho para vocês. Lembre-se também que vocês podem participar do PVA Entrevista. Você pode se inscrever no Telegram ou no WhatsApp, mandar dúvidas, informações, sugestões e nós vamos responder tudo o que vocês precisarem. Sejam muito bem-vindas. Obrigada pelo convite. É um prazer ter vocês aqui. A gente que fica muito feliz também. Eu queria que vocês se apresentassem para quem não conhece vocês, de onde vocês vieram, com o tempo de formado e com vocês. Eu sei, mas eu quero que vocês contem como formou a dupla dinâmica, né? Batman e Robin da pediatria. Destino. Eu, Andressa, sou nascida, criada em Puxorel. Tenho minha família toda lá até hoje. E sempre, desde criança, assim, eu tenho memória. Minha mãe pegando ônibus, rubi da vida, indo até Rondonópolis para me levar na pediatra. E eu penso que através dessa situação, né? Da repetição dessa situação, eu acabei criando em mente a ideia de ser pediatra. Então, desde criança, eu sempre falei que iria ser cursinho, fui fazer formação. Minha formação foi em Fernandópolis, no interior de São Paulo, cidade que eu adoro. Da qual eu também me formei. Ah, é verdade. Diga-se de passagem. Diga-se de passagem. E, então, quando eu terminei a faculdade, eu já com o propósito de fazer pediatria, engatei com a minha residência, eu passei ali em Cuiabá, na UFNT, fiz meus dois anos de formação lá. Durante o meu R2, né? Durante o meu segundo ano de residência, eu fui recontactada pelo hospital aqui em Primavera e já alinquei o meu trabalho. Então, graças a Deus, pra mim, assim, as coisas fluíram no exato momento, né? Tudo encaixadinho. Então, quando eu terminei a minha residência, já me aguardava, eu já vim, já comecei a trabalhar. Então, eu sou Isaura, tenho 37 anos, eu já tenho, vai fazer 13 anos de formada. Eu tenho raízes em Pochorel também, eu sou de Cuiabá, mas tenho familiares em Pochorel, e que tem ligação com a Andressa também. Só que a gente tomou caminhos distintos, né? Eu sempre quis ser médica, então já era um propósito ali desde a primeira infância. Aí, por isso, já no segundo grau, eu já mudei pra Goiânia, depois já fui pra Brasília pra estudar, pra passar no vestibular. Aí fiz faculdade em Brasília, residência também em Brasília. E eu tive filhos e depois fui fazer a residência. Então, eu formei, trabalhei dois anos, aí tive filhos nesses dois anos, e aí fui pra Brasília novamente, retornei pra fazer a residência. E aí, teve a proposta do hospital daqui de Primavera, e aí eu soube que era a Andressa. Que era outra pediatra. Sim, gigantesco. E a gente tem vínculos, assim, por exemplo, meu pai era um dos melhores amigos do avô dela. Minha irmã, que já foi casada. A irmã dela era minha tia. Só que a gente não era tão próximos, até porque eu sou mais da idade da irmã dela, né? E aí encaixou, e a gente se dá muito bem com a Andressa. Eu nunca esqueço, quando me chamaram no hospital, olha, a gente conseguiu uma pediatra que eu suplicava por um beijão. A demanda é enorme, eu preciso de mais alguém. E quando me falaram, ah, a gente conseguiu doutorizar uma pediatra, vai vir de Brasília. Não, né? De Brasília? Quando me falaram, você conhece? Ela é tipo o Chorel. Eu, oi? Não. Será possível? Aham. Quando me falaram, eu falei, não acredito. E aí encaixou. Encaixou bem. Quando a gente pensa que vocês vão se formar em pediatria, a gente fala, ai, que lindo, vou atender criança, muito fofinho. Mas não é essa a realidade da pediatria, né? Qual foi o maior desafio, pra vocês que sempre quiseram ser pediatras, estar hoje e se deparar com essas bombas, né? Que chegam ali. Qual é o maior desafio dentro da pediatria? Eu falo assim, Ju, que a pediatria, diferente de um médico do adulto, ela acaba que vai a família toda, né? Faz parte do contexto essa família toda, até porque é um de menor, então tem seus responsáveis e você tem que abraçar todo mundo. E a gente não tá acostumado, e claro, e não devemos nos acostumar também, que a criança vai adoecer, que a criança pode morrer. A gente espera isso do idoso, do adulto. Então, pra mim, a maior dificuldade ainda é lidar com isso, de às vezes ter paciente muito grave, ter paciente que pode ir a óbito. E isso é difícil não só pra mim, mas como pras mães e pras famílias, né? Entender que um adulto tá doente, que tá ruim, que vai pra uma UTI, ok. Agora, uma criança a gente não espera, né? A gente espera somente saúde e, infelizmente, às vezes, acontece, né? Então, eu acho que é uma dificuldade... Não só com o pediatra, mas é aquele mal-estar da humanidade pra lidar ainda com essa interrupção da vida, né? Porque não é o processo natural, justamente. Se a gente fala da nossa realidade, principalmente, né? Enquanto a gente está em ambiente hospitalar, a gente acaba lidando muito mais com a urgência, com a emergência, com a gravidade, né? Então, baseado nesse tempo que a gente trabalhou dentro do hospital, a gente lida com vários tipos de públicos. E diferente de um consultório, porque num consultório... Só o fato de ser consultório, você já se imagina que você não vai receber uma parada cardíaca, né? Então, assim, você já chega um paciente mais tranquilo, mais estabilizado. Só que, além disso, a gente fala assim, o paciente do consultório, a gente... Cria vínculo, é diferente, né? A gente vai falar sobre tudo, sobre a rotina da família. Muitas vezes vai ter um retorno e a gente vai voltar a conversar. Se a postura agradou, se a conduta agradou, provavelmente a família vai voltar em algum momento que eles precisarem. Então, assim, e tudo isso não é frescura. Tudo isso conta muito, né? Conta muito. Diferente de um paciente que você chega dentro do hospital, que você não sabe de onde vem, que você não sabe o que faz, não sabe de nada da vida. E perde vínculo depois, né? E que já chega, pá, e você tem que atuar. Então, assim, trabalhar no hospital permitiu até a gente se posicionar enquanto... Porque, assim, não é só pediatra, né? Eu sou pediatra. Mas e daí? Você vai querer trabalhar com o quê? Primeiro, eu trabalhei no hospital, né? Hoje eu ainda até trabalho, ainda dentro do hospital. Mas a gente descobriu um prazer de verdade em lidar com esse tipo de atuação, que é um momento que coloca a gente mais exposto à família. Porque lá na urgência, na emergência... E de forma mais preventiva, né, doutora? Porque tem uma psique-educação, né? De você poder orientar esses cuidados, né? Na emergência, o normal é o quê? Afasta a família, tira daqui. E aqui, não. Tem que trazer, tem que conversar, né? Então, assim, a gente se descobre. A gente faz parte, a gente sabe segredos, a gente sabe... Participa das DRs, vê casal divergindo, divergindo às vezes. Às vezes, precisa chamar apoio dos universitários psicólogos. Tem que indicar, às vezes, né? E dentro dessa rotina de pediatra, voltando, assim, para o ambiente hospitalar, a gente lida com a morte, né? Com uma frequência. Principalmente falando, assim, nascimentos, prematuros. Ali é um ambiente que, se a gente for considerar morte e infância, é um ambiente que isso vai acontecer com mais frequência, né? Mexe bastante. Mexe com a gente. Mexe muito perder uma criança maior. Quanto parece, quanto mais a idade, né? Já passei por sofrimentos de, meu Deus do céu, questionar. Será que eu quero isso para mim, quando eu perdi uma adolescente? Pelo amor de Deus, será que eu quero continuar a fazer? Você se questiona, porque você é humano, né? Mas a gente aprende, né? E na faculdade, a gente não aprende a lidar com isso. É imposto um ego tão grande ao médico, dele se achar Deus. Porque a gente, às vezes, sai com essa responsabilidade de ter que dar conta de tudo e salvar tudo, e não vai dar conta, né? E não é nos ensinado isso. Então, lidar com a morte, principalmente a morte na infância, é uma coisa que mexe bastante, que é difícil. Esse lado do ser pesado, né? Eu sempre falo como a gente... Não nos ensinam muita coisa durante a graduação, né? Muita. Muita. E eu lembro que eu acabei, uma vez, quando eu comecei a trabalhar com trauma, né? Foi tão libertador eu pensar, se a neurociência, na verdade, liberta muita coisa nossa, porque a gente passa a entender que, realmente, a gente é só um instrumento ali. De vez em quando, a gente não sabe o que a gente está fazendo, né? E quando a gente se desnuda disso, né, e a gente pode ter essa... E esse vínculo do consultório é gostoso, porque, olha, eu não sei, né? Mas a gente pode descobrir junto, né? Falar isso é libertador. Porque na faculdade, no psicólogo, você tem que saber tudo, ter resposta para tudo. Então, o paciente não pode ir embora sem uma resposta. Mas quando eu não sei a resposta, eu faço o quê? Então, e nos ensinam isso. E o médico, ele não tem uma humanidade, né? Ou você não existe mais. Agora, você é só médico, né? Então, você tem que estar de prontidão, você tem que estar pronta para tudo. E é o que a gente estava falando nos bastidores. De repente, se a gente não cuida da nossa saúde mental, a gente se pega esquecendo da gente, né? Em alguns momentos, você fala, tá, mas e aí? Eu, como mulher, como mãe, como filha, né? Minhas dores, quando eu não estou bem. Porque a gente precisa trabalhar essa humanidade nesses profissionais, né? A medicina foi sempre muito colocada como um sacerdócio, né? Você tem que cumprir aquela missão. E aí, a gente se perde. É um dom, né? Então, você não pode fugir disso, né? E aí, às vezes, a gente se perde realmente de se entregar somente e esquecer o eu, né? A pessoa ali. E nesses desafios, a gente, muitas vezes, se sente incapaz, incompetente. Então, por que esse paciente morreu? Onde eu errei? Por que que eu não fiz mais o recurso? Por que que eu não sei mais, né? Porque não tinha, né? Porque naquele momento... E isso impacta demais a gente, né? Ao ponto de a gente, muitas vezes, pensar em desistir mesmo, né? Questionar a nossa competência, nossas habilidades, o que mais a gente poderia ter feito, né? Foi justamente nesse momento da minha vida que foi o momento em que eu busquei terapia. Foi o momento em que eu busquei terapia, foi algo relacionado a isso. Nossa, então vamos pegar este gancho, por favor, porque o PVA, ele tem... Façam terapia. Porque, às vezes, as pessoas veem os profissionais como assim, nossa, ela dá conta de tudo, né? E a gente fala muito sobre isso de uma forma muito tranquila, né? Porque, assim, quem cuida, precisa de cuidado. Nós não damos... Impacta. Por mais que exista um profissionalismo, mas mexe nos nossos conteúdos. Perder uma criança, faz a gente pensar na nossa maternidade. Nossa, se fosse... Se tiver aquela mãe ali, a gente fala, meu Deus, se fosse comigo, né? E aí, por favor, vamos contar experiências, então, por que terapia é importante, né? Muito. E a gente também, mãe, fora da pediatria, a gente também erra com nossos filhos. Sim. A gente deixa de perceber algumas coisas. Nossa, exatamente. A gente adivinha pessoas que cuidam da gente também. Sim, a minha filha, às vezes, manda mensagem pra Andressa. Às vezes, eu percebo algo que não tá percebendo. E a gente também falha muito, desespera também. Sim, tem medo. No dia de viajar, minha filha apresentou o febrão, no dia da viagem. E aí, a amígdala daquele tamanho, eu falei, ai, meu Deus, e agora, e agora? Vamos, vamos. Aí, ficou ali um exame pra tirar a dúvida. Eu tava lá com 19 mil leucócitos, alteradíssimo. Eu falei, mas vamos, enfim.